Senhoras e senhores, voltamos. Não se perca, este é o sexto episódio da nossa série de The Last of Us. Jogo incrível, a gente tá jogando pra se preparar pro lançamento do novo. Se você caiu aqui perdido, o link da playlist tá no topo da descrição. Clica aí, assiste tudo. E vamos que vamos, que o bagulho é louco. Estamos aqui agora, que no último episódio a gente encontrou com o Henry. Henry? Ih, Sam? Acho que é Sam, não sei. Eu parei do último episódio, fui tomar um banho e voltei. Mano, estou muito empolgado com esse jogo. Obviamente não é o mesmo feeling que da primeira vez, tá ligado? Tô de olhos abertos, mano. Relaxa. Relaxa, relaxa. E... E cara, é muito legal, velho. Tô tendo um feeling muito gostoso. A experiência tá sendo diferente, sabe? Tipo, eu sinto que... Até pelo tanto que eu envelheci e tal, né? Enfim, eu era só um menino de quantos anos eu tinha, sete anos atrás? Treze? Né? Mas enfim. Mais uma HQzinha. Bom, é meio diferente na água. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, coitada. Que dó. Foi engraçado, né, mano? Eu demorei, eu confesso que eu demorei um pouquinho pra pegar o ritmo do jogo, assim, tá ligado? Comecinho ali, eu tava, tipo, ainda estranhando algumas coisas. Talvez eu até estivesse me cobrando um pouco de... De coisas que eu talvez devesse... Tá mais habituado, tá ligado? Tá mais preparado pra encarar. Mas agora que eu... Que a parada começou a fluir, tá ligado? Melhorou bastante, mano. A gente vai se eu tenho alguma coisa pra montar aqui. Eu tenho um kit médico pra montar. Eu vou montar. Ah, apesar de que eu tô bem de vida. Aqui tá fechado, meu amor. Por um segundo, pensei que você fosse atirar. É, eu quase atirei. Tudo bem com eles. Acho que é bom que eles estejam aqui. Acho que tem razão. Todo mundo tinha barcos antes. Eu tinha um iate enorme. Sério? Não. Coitado. Ei, Ellie! Acho que encontramos algo. Encontramos mesmo. Vamos lá. Região gostosinha, né? O Rio trouxe a gente por um bom caminho. Ei, acho que isso chega até o outro lado. Tem um corpo aqui. Ele deve ter loot, né? Tem não. É só um corpo mesmo. Mas não é uma sociedade que você fica, tipo, esbarrando por corpos o tempo inteiro. Estranho, né? Você não para pra pensar nisso. Tipo assim, como vira só elemento do jogo de terror, a gente meio que ignora, mas... Mas a real é que é algo que a gente tinha que levar em consideração. Boa. Eu não me esgoto sim. Beleza Eles foram para um lado, a gente foi pelo outro Se você abrir isso, posso rastejar para o outro lado e abrir a porta Que rato grande Aliás, nos jogos antigamente os ratos eram muito grandes O tempo inteiro Tem algumas coisas ali Voilá Vambora Beleza do esgoto Fique fora por alguns meses e o mundo não perde tempo em ficar uma merda Para todo lugar que você vira tem infectados e não infectados tentando te matar Humanos não estão mais no topo da cadeia alimentar, amigo Estão meio chocados por ter sobrevivido tanto tempo Esses esgotos são bem seguros Saídas e entradas limitadas facilitam a defesa E se alguém entrar aqui, posso despistá-los no labirinto Posso não ser durão, mas sou rápido Talvez eu precise esperar por aqui até que as coisas acertem lá em cima Acho que me tornarei um homem Toupeira dos esgotos A ideia não é ruim mesmo não O cara ficou a salvo aqui Um tempo Foda o cheiro, né, mano Inclusive, ninguém recalmou até agora do cheiro do esgoto, né Bom Nossa, o tamanho dessas baratas, velho Que insetos grandes, minha nossa Essa é uma plataforma móvel Beleza, eu vou ter que dar um jeito de mover essa plataforma, pelo jeito Deixa eu só ver o que vai rolar se eu fizer isso aqui Eu acho que talvez eu esteja abrindo essa comporta Não, a comporta não abre É o que eu tô tentando, mano Olha, um gerador Mas como é que eu vou chegar até lá Isso aqui oficialmente eu não consegui rodar mesmo, né Não fui eu que dei mole, não Não, não vai mesmo Deixa eu dar uma olhada pela água Tem umas grades aqui, mas eu não passo delas Tem um carro Oficialmente nada que me ajude Eu não sei se o Joe vai conseguir subir aqui, não Tá muito alto Ganos, esgoto Ah, ok A porta não abre porque tem alguma coisa travando ela Segura aí, ó Agora vai Boa Harry, tente você É isso aí Eu pensei que eu fosse Que isso aqui fosse aumentar o fluxo de água, tá ligado Mas obviamente que não, né Senão ele teria aberto um pouquinho que ele abriu e já ia funcionar Mas tudo bem Ah, tô cheio de alguma coisa ali, deixa eu ver De fita, velho Vou mandar mais uma facosa Agora não tenho lâmina Mas tudo bem Ah, tá ligado Ah, tá ligado Ah, tá ligado Ah, tá ligado Tem alguns a perguntar É por que que tá Merda Só uma flecha, mano Ah, tá ligado Ah, tá ligado Ah, tá ligado Deixa eu arriscar Porque independente do que viesse aqui Já ia valer a pena Era pouco recurso que eu tinha que usar Tipo, um tijolinho Pensei que eu ia morrer Eu pensei que pro primeiro ali eu ia morrer Porque eu errei a paulada, tá ligado O meu maior problema é o alcance dos golpes nesse jogo Mano, você tem que tá muito perto pra mandar, tá ligado Direto eu erro isso, mano Mas tudo bem Já foi o worth Já foi o worth Ainda tô em Vamos, Helio Ah, muito bem Que se quer É nóis, irmão Opa Quero sair logo desse lugar Já vamos sair Só faz a boa aí E traz a gente Não é aqui não Tem que ser na próxima Ah, não Dá assim Não, não é por aqui mesmo não Vê se o gelador ainda tem combustível Nada Não, não é por aqui Não, não é por aqui Nada Hum Mano, quanto barulho, vem, vambora Beleza, mais upgrades disponíveis Hum, armadilha Alguém morava aqui Parece que não mora mais Gostei Massa off Escopetinha curta Qual das duas armas Bom, a Glock já está sem munição Então já foi no lugar dela mesmo Shhh, chegando Música 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 Não, 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 não. Acho que sabemos o que aconteceu com essas pessoas. O avião está lá do outro, vai dizer que eles se foram passando. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. É certo, eu sei. A parte do bloco é que eles têm material, né? Bilhete do coletor de chuva. Ei, Susan, eu só queria te escrever uma mensagenzinha e dizer que esses coletores de chuva foram uma ótima ideia. Super inteligente de coletar água sem ter que sair do lugar. Espero que não se importe, mas dei às crianças umas arminhas de água. Então, é claro, tenho ficado ensopado o dia inteiro. Se não quiser que eles usem, me avise. E eu pego de volta. Te vejo na janta à noite. Quem avisa comigo é... O Caio está fazendo seu pão de carne especial de novo. Beleza. A estrutura é boa mesmo, ó. Os caninhos vão lá em cima, pegam a água. Eles só não tinham muito como purificar essa água, né? Então, nesse ponto, a ideia é meio merda. Mas funcionou. Beleza. Assim que eles estavam vivendo no esgoto, mano. Querem. É uma ideia, né? Absolutamente mais seguro que lá fora. Dá para pegar esse pedaço de madeira? Não dá. Gente, pode vir, viu? Nossa, a área. Deixam até os quartinhos para as crianças, velho. Que dó. Isso é muito louco, né? A ambientação conta uma história. Eu acho isso muito foda, velho. Tipo, não é só uma... Beleza. Tinha um lootzinho aqui, né, né, né. Mas, tipo assim... Mas a real mesmo é que o que a gente vê aqui, tipo assim... As crianças tinham arminha... Ai, aqui as crianças, ó. Nossa, que cruel, tio. Você está maluco. Bilhete do encurralado. Estamos presos. Acho que todo mundo está morto. Algumas das crianças estão comigo. Fui infectado batendo na porta. Não sei por quanto tempo aguentaremos. Se isso e os outros estiverem vivos, talvez eles possam nos encontrar. Se precisar, farei com que seja rápido. Nossa. Pesadíssimo, filha. Nem vamos refletir muito, não. Revolver uma cara. Uma bombinha de gás. Faz mais para gastar recursos do que qualquer coisa, tá ligado? Foc. Tá, sim, tudo bem. Foi eu. Acho que acionou algum portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então, isso é estranho. Tá. Eu sei, é assim que eu sei. Estaladores. O que? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui. Sam, não saia de perto. Ei, temos que sair daqui. Proteja ele. Oi. Cacete. Ai, que cacete. Puta, ele devia ter feito barulho para atrair os bichos para cá. Eles vão ficar presos no portão mesmo. Vamos ficar bem. É, eu sei. Bom, vamos. Vamos ver se achamos uma saída, tá? Mano, eu acho que eu errei todos os tiros, não é impressão minha. Mano, eu acho que eu errei todos os tiros, Mano, eu acho que eu errei todos os tiros aí. Mano, eu acho que eu errei todos os tiros. Se eu lurar um de cada vez, não vai me dar trabalho, não. Mano, eu acho que eu errei todos os tiros aqui. Mano, eu fart promo. Mano, eu acho que eu errei todos os tiros Mano, eu acho que você ia sair todos os tiros, Mano, eu acho que eu tiro a maisART. бли take bueno. Non mais monkey first. Fudeu, 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 fudeu. Será que acaba, velho? Eu não sei. Eu não sei. Você conseguiu? Vamos continuar. Você tá bem? Boa. Tô. Beleza. Caralho, mano. Foi uma bela treta, velho. Era muito bicho. E eles ficaram tipo oriçadão, tá ligado? Tá ligado? O caminho foi pegando um por um e deu certo. Beleza. Eu me machuquei bem aqui, velho. A gente podia gastar medkit, munição. É, isso era uma comunidade embaixo da terra mesmo. Você vê, tem as belichinhas, tem o pessoal que dormia mais por aqui e tal. É que é foda, mano. Porque, tipo, beleza. Eles montaram a estrutura que deu, tá ligado? Mas a estrutura é muito carente. Então, tipo... Uma pessoa que ficasse doente, já ia levar o resto do resto da galera, sabe? Não, não... Aí não adiantou. Caralho. Precisa de um mínimo de estrutura, né? Nossa, muita criança, velho. Eita, caralho. Olha esse lugar. É como uma sala de aula. Por que eles me protegeram? Garoto, eu queria saber. Eu sado que eles não mereceram isso. Que merda. Vamos seguir. Eu já vi a saídinha por ali. Vou jogar o Henry por cima e ele vai... Fazendo a limpeza. Desenho de criança. Nossa, olha isso. Que triste. Nossa, que triste. Os protetores. O Danny e o Ish. Vai lá, mano. Vai em frente. Quase tomei. Muito bem. Andou bem, garota. Oxi. Vamos. Vai, 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 vai. Ah, vamos, mano. Sam! Ele entrou rastejando. O quê? Sam, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Bom, então, corra! Vamos. Todo mundo para cima. Vamos lá. Puta, deixei passar um bagulho. Ó, Tavi. Tá emperrada! Bosta. Me dá um empurrão. Eu posso passar por essa janela? Abra pelo outro lado. Rápido! Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai! Psss, seria uma hora de lascou, hein, mano. Se prepara! Psss, fodeu. Foda, eu morri. Morri, morri, morri. Puta que pariu. Calma, eu vou ter que pensar numa estratégia boa agora para me livrar deles, hein. Se prepara! A CIDADE NO BRASIL 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 COLDRES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Sniper Perfurar colete Nice Caro pra caralho Esse upgrade Mas vale a pena Velocidade de carregamento Vale também Não, vou diminuir o coice da escopeta E vou aumentar o alcance dela Por quê? Porque se meu tiro pegar mais longe Tá da hora Vou aumentar Opa, velocidade de carregar, recarregamento Aqui do arco Cara, devo fazer uns bons upgrades Tudo que eu consegui aqui agora é lucro, velho Principalmente agora Segundo andar Carta do pai Vamos ver se é muito longa Cara, você será o adulto enquanto eu estiver fora Cuide do seu irmão Ele precisa de você para a proteção agora Não ficarei longe por poucos dias para procurar comida e suprimento Se por qualquer motivo eu não tiver voltado Depois de uma semana, pegue seu irmão E vá para a zona de quarentena de Pittsburgh Não abra a porta para ninguém, só para mim Economize balas Se precisar sair, fique abaixado e mova rápido Use o seu tamanho como vantagem A gente veja em breve Bye bye As fotos da família Olha, mano É muito da hora, né, velho O fato Aquilo que eu falei para vocês, tá ligado? Tipo, o ambiente conta a história, mano Isso é muito legal, velho É muito legal É muito capricho, sabe? Cara, deve ter algum segredo por aqui Que esses cachorros estão escondendo Mas eu estou com medo deles serem agressivos, tá ligado? Tá ligado, eles são bonitinhos Será que eles vão me atacar? Ah, correram Porra, eu já estou parando para caramba, velho Não, mas eu preciso lutear, velho Desculpa Não tem como, mano Se eu não lutear, eu vou ficar muito fraco Eu não sei o tamanho da merda que vai rolar agora Mas eu lembro que vai rolar uma merda gigante Tá, tinha um bilhete do sobrevivente ali Mas é muito longo também, não vou ler Explosivo é importante Um cofre Combinação necessária Damn, bro Eu sei que era testinho Mas são panos Ah, flecha boa Putz, isso aqui já é uma força, hein, mano Três flechinhas já seguram uma encrenca, velho E aí, Sam Tome cuidado Estão só jogando dardo, mané Para de ser chato, tu Ah Se abaixa Franco atirador Você viu de onde eu Em algum lugar na rua Tudo bem Fiquem aqui Não Antes de começar Preciso que vocês o mantenham ocupado Vou sair e Ver se encontro uma posição para atirar Ok Ei Cuidado Cacete, guys Por essa eu não esperava, não Não lembrava que era agora Ah O jogo me deixou numa posição que eu tomava tiro, velho Que loucura Eu estava aqui distraidão Fudeu, mano Cara, maluco, ele mimeou demais Isso Filha da puta Ai, podeu Vou ter que usar Porque se eu der um vacilinho aqui Esse sniper me pegar Eu estou fudido Isso Se esconda na minha casa O que eles disseram para a alfa? Ah 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 Eu não vou conseguir pular essa cerca Pera, aproveitando Ah Ah, ele acabou de atirar, velho E o tempo de recarga dessa porra Ah 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 Puta, eu preciso daquilo ali 75 pílulas Ao menos da faca, a faca pode me salvar Quando o instalador me pegar, velho Fuck Vai, futebol Vamos, a palma Fudeu Fudeu Ah, mano 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 Não sei se eles sabem onde eu tô Acho que não sabem não Não, não sabem não Ah, mano Não sei se eu tenho algo Nada E alguma coisa Não Vamos continuar Vamos olhar por aqui Esperar a certa, guys Não sei se eu tenho algo 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 Eu acho que essa é a casa do Sniper, velho. Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Filha da mãe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que ser no peito mesmo. Na cabeça ele estanca por causa do capacete. No peito ele estomou uma só. Nossa, nem fudendo. Nossa, no cox, velho, isso doeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, Joel. Tchau. 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 Perdi, Ivan. Amém? PJejei agora. Acho que está na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá. Cala a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo o que ele queria era... alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara! Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom. Foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara. Conte os detalhes. Descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, não, não. Ellie, Ellie, essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo é explicar para o Sam. Hum... 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 É. Para garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É... Tudo bem. Bom... Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem disse que eu não tenho? Do que você tem medo? Do que você tem medo? Ah... Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. Hum... De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. De ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom... Agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois... Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que tão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Ah... Às vezes sim, às vezes não. Tipo... Eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É... Nem eu. Ah... Esse papo sério... Quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Estou com sono. Vejo você amanhã. Hum... Vocês lembravam disso? Eu lembrava. E o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Droga. Que cheiro bom. Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah... Se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Ah... Sam? Sam! Que isso? Ele está se transformando! Esse é meu irmão, porra! Não! Não! Que se dane! Ah... Merda! Ellie... Ellie, você está bem? Aham... Ai, meu Deus... Sam? Oh, não... Sam... Henry... Fique aí. Henry! Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam... Oh, ok, ok, calma. É só culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É só culpa! Henry! Henry, então? Ai, meu Deus! Isso é muito pesado. Nossa, velho, isso é muito pesado, irmão. Nossa, isso é muito pesado. Até deu uma engasgadinha. Caralho, essa cena é muito pesada, velho. Cê é louco. Jackson County? Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Pode ser só alguns quilômetros. Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar. Tá nervoso? Não sei o que sinto. Cara, isso foi... Muito pesado. Muito pesado. Eu não lembrava oficialmente disso. Tipo assim, eu lembrava. Eu lembrava de tudo o que acontecia. Eu lembrava. Mas eu não lembrava que era tão impactante, velho. Caraca! É muito forte, mano. Estou virando um velho sensível. O andar da pirrada não estava nem aí. Pirrada, virgula, né? Quando era mais novo. Ai, essa estrada acabou. Vamos seguir o rio. Vamos levar a casa do Tony. Mano, eu fiquei muito chocado agora, sério. Vamos? Nossa, escala muito rápido. Plau! Cê é louco, tio. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Você e Tony. Vocês não estão juntos. Então, é claro que aconteceu alguma coisa. Tivemos um desencantidado, James. Ah, lá vamos nós. Tô me via um mundo de um jeito e eu de outro. Ah, foi por isso que ele se juntou aos batalhinhos? É, sua amiga Marlene cometeu esperança a ele. Isso manteve-o ocupado por um tempo, mas como o Tomi é, acabou avaliando esse mundo. É a última vez que você viu. Acho que as últimas palavras dele foram, nunca mais quero ver a sua cara. Nossa! Nossa! Mas ele vai nos ajudar. Acho que o Tomi está esperando. Tom, com ou sem a ajuda dele, nós vamos chegar lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Caraca, velho. Ai ai. A mudança de roupa também, por causa da estação, é muito legal, né? Isso é uma usina hidroelétrica. Ela usa o movimento de rio e transforma em eletricidade. Mas eu sei o que é. Não sei como ela faz isso. Não sei como ela faz isso. Esse é o plano. Muito bem. Tá. A outra metade tem umas árvores caídas ali. Só se eu for até aquelas árvores, será? Olha por aqui por trás. Ah não, já ficou claro já. Parei, o fluxo deve ter madeira em algum lugar por aqui para eu te levar. Hmm. Mas donde? Donde está esta madeirita? Deixa eu dar um mergulho. Não, 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 não. Boa tarde... Ah, cara. Pera, tá tudo errado aqui Preciso afundar Isso aqui é o que eu preciso É bom como tem essas paletas de madeira Pelo mundo Isso aqui salva vidas Mas onde eu vou te deixar? Aqui, desse lado aqui Vamos, agora eu giro Ei, cuidado atravessando essa coisa Dá pra deixar ela no vácuo aqui É uma maldade tão grande Eu não faria isso jamais Será que é o caminho do rio Ou será que é o caminho por fora? Não sei Se é por aqui Pelo jeito é por aqui Então ali tem exploração pra fazer Tem um mapa do multiplayer Que é ali em cima, né? Pior que não Dei a volta à toa Eu sei, eu também Vamos passar nesse lugar Depois podemos pegar comida Não dá pra dar a volta Vamos ter que passar pela usina Deixa eu ver Aqui é o mapa da ilha elétrica Não é como se fosse me ajudar A chegar a lugar nenhum, né? Opa, o revolvinho no chão aqui Revolver scoped El diablo Nada no lixo Na guarita Nada Portão Vambora Nem pense em pegar a arma E pede pra garota soltar a dela Agora Ellie Faça o que a moça diz Espero que estejam perdidos Não sabíamos que o lugar estava ocupado Só estamos tentando passar Passar pra onde? Tá tudo bem Conheço ele Esse aí é o meu irmão Tommy É você, Joe Como é que você tá aí, irmãozinho? Não acredito Deixa eu te ver Como você tá velho Calma Tua hora também vai chegar Essa é a Maria Seja legal com ela Ela comanda as coisas por aqui Moça Obrigado por não estourar minha cabeça É, teria sido complicado Já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento É Ellie, não é? É Por que vieram pra cá? É uma longa história Vamos levar eles pra dentro Tá Tá com fome? Oh, faminta Que alívio, né, mano? Alarme falso São amigos Estamos sofrendo ataques Tem muitos bandidos aqui Tá tranquilo, faz alguns dias O que você tá fazendo aqui? Pensei que te encontraria em Jackson Tô tentando reativar a usina Conseguimos fazê-la funcionar Mas uma das turbinas ficou Temos eletricidade Tivemos Vamos reativá-la de novo Tá brincando? Cavalinhos Vocês têm cavalos? Nós temos muitos Ei, Tommy, me ajude aqui com isso Desculpa, eu já volto Posso? Tá, claro Ele gosta do seu carinho nas orelhas Já montou um? Eu já Onde você montou o cavalo? Em Winston É, um soldado da zona Ele me ensinou Olha, se quiser passeamos com ele mais tarde Seria muito legal Pronto Ei, obrigado, Tommy De nada Tá legal Vamos continuar o tour Que bonitinho, né, mano? Que momento de calmaria, Nossa Senhora É engraçado, né, videogame A gente acostuma a fazer tudo correndo, né Então, tipo, nosso personagem Tá sempre se movimentando correndo E na verdade, Harry, tudo andando Vai em frente Estamos na sala de controle Steve Baligari de novo Quer dar uma conferida? É, prefiro comer com a Ellie É, o meu turno mesmo Eu vou Vou com você Vá com a Maria e com o meu Joel? Vem, Ellie Deixa os rapazes aí Eu vou mandar o Tommy Atenção Vem Essa vai ser a sexta vez Que eles tentam reativar as fujinas Estamos aqui há uma semana Mas parece uma eternidade Ah, eu tenho uma coisa pra você No ano passado eu fui ao taxi Pra casa A maioria das nossas coisas não estavam mais lá A maioria Tá meio apagada, mas ainda parece boa Não precisa Não precisa Certeza? Porque Não precisa Ok Eu vou guardar pra você Tommy Quero falar com você Em particular É, ok Deixa eu dar uma olhada no meu pessoal Vamos Foda, né mano Eu não sei como Quando seria uma postura Não, mas tipo assim 20 anos já Tipo, né Outra vida Outro mundo É um mundo muito melhor É um mundo que lembrar dele Só vai te trazer dor Porque o mundo que você está vivendo É uma bosta É foda mesmo, né É uma decisão complicada Do Do quanto da sua memória Você vai carregar, né Mas você tem que ver a cidade Já temos mais de 20 famílias Puta, que lugar bonito Da porra Puta, que lugar bonito Eles criaram esse lugar Pra ser auto-sustentado Temos agricultura As reguárias Lembra que achamos Que ninguém podia mais viver assim? Onde estamos vivendo? Desiste Não vai salvar essa turma O que fazer pra ser contigo? Os adultos se revezam Vigiam do Perinho Temos até um portão Eletrificado Quando o cena funcionou Mas isso não tem que levar Temos infectados Quem não tem? Esse é o mundo Em que vivemos Só que o juro tem que ser Você parece a Marlene É um cachorrinho You come past the dog É um set Como o pão de guarda Essa é boa companhia É o Buddy Que bonitinho Esses dois deles Eles vão reativar Conseguimos dessa vez Você não acredita? Eu não disse isso Aposto que não é o que funciona Claro Faz dois Estamos quase prontos Ele só precisa Bomba de fumaça melhorada Ela dura dez segundos a mais Cara, eu não usei nenhuma até agora Tá certinho, né? Certinho, Patófeles Certinho Deixa eu ver o upgrade O que eu posso fazer por aqui Ah, essa é de cinco Ferramentas, mano Cara, eu vou só aumentar A velocidade de recarga Da Diablo Já tá bom É, agora sim Para a esquerda Cuidado Ok, assim tá bom Bate Devagar Tudo certo Assim tá bom Tome daqui Será que vai? Será que vai? Será que vai? Será que vai? Boa trabalho, pessoal Alguém pega o telefone Capista Maria Viu isso? Isso é impressionante Parece que perdeu dois milhões de dólares Não pode Vamos começar Que equipe você tem aqui, hein? São gente boa Aqui é uma segunda chance pra eles Uma segunda chance pra todos Por que saiu de Boston? Estou em uma aventura, irmãozinho Acho que tem a ver com aquela garota Tem tudo a ver com aquela garotinha Bom Vai, me conta Ela é imune Mas aqui Fala sério Eu vi ela respirar esporos que acabariam com vários homens E nada Eu também não acreditaria Mas posso mostrar Tudo bem Acredito Por que trouxe ela? Eu tinha que entregá-la pros vagalones Bom, você é amigo deles Você termina o trabalho e coleta todo o pagamento Eu não vejo um vagalume a... Mas você sabe onde estão Eu não estou pedindo muito, Tommy Só quero alguns equipamentos O suficiente pra ir embora Por que acha que eu faria isso com você? Não é por mim, Tommy É por sua maldita causa Minha causa É minha família agora O que você está pedindo Não é tão fácil assim Porra! Pede pra Maria Mandar alguns dos seus amiguinhos fazer isso Eles têm famílias também Tommy, eu preciso disso Quer equipamento? Legal Mas eu não vou ficar com essa garota É assim que você me paga, é? Pagar Por todos esses anos que eu cuidei de nós Cuidou? Chama isso de cuidar Eu só tenho pesadelos daqueles anos Você sobreviveu graças a mim Não valeu a pena Eu trago a cura pra humanidade Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa Coloque as mãos em mim de novo Isso não vai acabar bem O que foi isso? Estamos sendo atacados Ainda lembra como matar, não é? É... Ah, relaxa que isso aí eu sou próprio Vambora Caralho Pior que o pau vai comer aqui agora, hein? Você tá morto, imbecil Viva-voi 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 Tá em cima isso, tá em cima. Puta, pior que não tem outro jeito de subir, não. Que isso? Ah, tá, ele tá tirando esse maluquinho. Já foi, já foi. Caralho, que susto, mano. O cara tirou em mim e eu falei, pronto. Tretinha easy com muita gente. Assim fica fácil. Tô louco. Tô sem, tô sem banho pra vocês malucos. Vai ser ruim. Vamos pra ponte. Tome! Os bandidos estão entrando no brejo. Vocês podem sair daí? Não, estamos presas. Vamos até você. Fica... Estou aqui. Ei, ponte! Maria! Caralho, já se foi. Opa! Recarrega essa arma aqui, pelo amor de deus. Não saí! Pode recarregar mais um. Vamos ganhar um pouquinho de terreno nessa brincadeira aqui. Ai! Ah, é sério, velho. O cara mandou um molotov no meu pé, mano. E eu insta morri. Caraca, aí trolou. Damn, miau. Machadinha. Beleza. Beleza. E aí? Não! Eu queria trocar de arma. O que foi? Mais um Espera aí, calma, 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 não estou não Caralho, está falta de munição, guys Beleza, revolvinho Tem uns caras passando a porta e tem um rifle aqui no chão que talvez eu pegue, vamos ver Deixa eu dar aquela luteadinha rápida Hum... Tem dois bobão Um dos bobão vai ser na garrafada Machadada, na real Ah, a Maria está ali Caralho, os morro que deram esse mole, hein, mano Tá, tá, eu tô bem, eu tô bem Joel, a cara, eles estavam vendo de todas as direções Então a Maria disse, temos que correr Aí derrubamos umas mesas e um cara gigante entrou com uma esponveta Escuta, aí, aí, você tá ferida? Não Droga Preciso falar com você Mas de jeito nenhum, fala pra ele encontrar outra pessoa Maria, não posso ficar com esse peso na consciência Com essa ideia de quantos homens perdemos aqui O que tá acontecendo? Alguma coisa a ver comigo? Falamos sobre isso depois Ele disse onde é o laboratório? Falamos sobre isso depois Mais tarde Certo Uma merda e eu me transformo numa dessas viúvas, tá? Preciso fazer isso Não sei mais o que dizer Ok Maria Maria Vamos lá Você Se alguma coisa, qualquer coisa acontecer com ele, a culpa é sua As pessoas ficam egoístas, né, numa situação dessa Mas dá pra entender É, eu sei Vou levar essa garota aos bagalumes Não tem que se preocupar É melhor assim Isso pode gerar algo muito bom Tenho que falar com a Ellie O que? Eu não ouvi Joel O que? O que foi? A sua garotinha pegou um dos cavalos e fugiu Droga Pra que lado? Vamos Era foda Volta pra dentro Ajuda os outros a limparem Tá Calma, calma Calma Ellie, tá vendo as marcas? Ih, merda, eu tô muito fodido de recurso, velho, numa etapa bem complicada do game Ela não pode ter ido muito longe Vamos encontrá-la, não esquece Ela sempre faz outras coisas? Nada desse jeito Não sei o que está acontecendo Vai, cavalinho, vai Opa, cavalinho Opa Ela não foi por aí Ué, e aí? Não sei pra onde ir Ah, tem uma trilha aqui, ó Pegada de cavalo Ali, mais pegadas Ok, dói Vamos pegar Hum Hum Puta merda Uma só na boca Aí o sniper ali lascou, hein Segura aí, segura aí, segura aí que eu vou avançar Calma Calma Preciso de um cover Beleza, aqui é um cover bom Tem esse maluco aqui, preciso pegar ele Beleza 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 Mais um caralho A machada é muito bom, né, mano Nossa, a machada é muito nice, velho Eu vou por aqui Procure ali Só pegar mais esse aí, mano Não faz ideia de onde eu tô Não faz ideia de onde eu tô Boa Não tomei um hit, Lex Não tomei um hit, Lex Vamos Esse aqui tomou uma só, hein, velho Ó Caralho, isso que é cavalinho, mano No grau, hein, velho Você é louco Foi só na cal As chegadas seguem por aqui Não, 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 não Que outono verde, né, mano? Eu tô aqui tentando lembrar das estações e a gente tá no outono. Mas tá muito, muito, muito verde. Nossa, olha essa casa que bonita, velho. Caralho. Nossa, o tamanho dos ratos. Moleque, tamo pelo menos vida cheia. Ah, mentira que eu tô... Nossa, que absurdo eu estar com essa munição cheia, hein, velho? Aí, boa, peguei. Pior que essa escopetinha aí, ela é forte, né, mano? De perto, velho. O maluco voa, filho. Ah, essa cena é muito boa. Eu lembro já. Moleque, a casa tá intacta. Intacta, vamos ficar aqui. Que isso? Que desnecessário, mano. Uma picuda na porta do nada. Elas só se preocupavam com isso? Garotos, filmes. Decidi qual blusa combina com qual saia. Que bizarro. Vem, vamos embora. Vamos. E se eu disser não? Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco? É uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados, um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área como... Dane-se. Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira. Do que você tem medo? De que eu termine como Summer? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? É, acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy? Renunçou a ela, sabia? O quê? A Maria me contou da Sarah. Ellie! Eu... Olha aqui, Ellie. Esse assunto é muito delicado. Sinto muito pela sua filha, Joel. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... Menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Prepare-se. Temos companhia. Tem dois entrando. Já tem mais aqui dentro. Caralho. Eu vou por aqui. Eu vou por ali. Onde está esse cara? Eu vou por aqui. Eu vou por aqui. Não, 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 não. Você está morto, imbecil! Ai, tomei. Nossa, agora eu estou morto. Nossa, moleque. Bom, a casa está limpa. Vamos voltar para os cavalos. Está limpo. Quer ajuda para subir? Não precisa. Esa. Ah! Bom! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ela está lá. As crianças vão assistir filmes à noite. Onde é o laboratório deles? É lá fora, Universidade do Leste do Colorado. Vamos, carneiros selvagens. Ellie, desce do cavalo. Devolve-o ao Tony. Vou ficar com um amigo se estiver aqui para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar pelo menos. Você me conhece. Já me decidi... Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem um lugar para você aqui. Você sabe. Está bem? Estou bem. Adeus, irmãozinho. Agora pode ir. Isso se chama reviravolta. E se você passa pelas jardas, volta para o primeiro touchdown? Primeiro down, não é isso. Primeiro down, não perde o touchdown. A primeira está errada. Se você quiser dar algumas vezes. Tudo vai fazer assim, sim. É, senhores. A gente vai aproveitar esse momento de paz para encerrar por aqui esse vídeo. Foi o vídeo mais longo até agora. Mas eu senti que eu não podia cortar no meio desse desenrolar, né? Que aí é quando eles decidem realmente, né? Quando o Joe e ela, eles assumem o vínculo, né? Então esse é um momento muito importante da história, né? A gente vai parar por aqui. Diria eu que eu já estou com 65%, 70% do jogo, pelo que eu me lembro. Mas tem bastante coisa para acontecer. Então não deixe de clicar na playlist para comprar. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Lembrando que isso aqui é tudo uma preparação, uma contagem regressiva para o The Last of Us 2. Que já vai estar, mano, a essa altura, quando você está vendo esse vídeo, eu acredito que ele já deve estar pronto aqui. Já deve estar postado só esperando o embargo cair. Então fica de olho. Muito obrigado quem está acompanhando até aqui. Vocês são incríveis. Tamo junto. Um beijinho. É nóis. E tchau.